Olá, boa tarde. Hoje é terça-feira, dia 6 de fevereiro de 2024. Está no ar a rádio Nossa Cidade com boletim de notícias sobre o que de fato acontece em Uberlândia. Eu sou o Fernando Castro e começamos com os destaques da edição de hoje. A Prefeitura oferece mais de 30 cursos gratuitos este mês nos centros profissionalizantes. DEMAI avança em obra de ampliação e abastecimento de água para a região centro-oeste de Uberlândia. Essas e outras notícias a partir de agora na rádio Nossa Cidade. Vem com a gente! Uberlândia no ar pra você! A Prefeitura de Uberlândia disponibiliza a população acesso à formação profissional de qualidade. Por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, estão abertas as vagas para mais de 30 cursos gratuitos nos centros profissionalizantes. As unidades ficam nos bairros Morumbi, Lagoinha, Campo Alegre, Tocantins, Planalto, no Complexo Social do bairro Maravilha, na Nova e também na antiga sede do Luizote de Freitas. No mês que antecede a Páscoa, tem formação em bombons e trufas, enfeites e mimos, preparo de doces para festas. Além de mecânica automotiva, Excel, eletricista, operador de máquina de costura, extensão de cílios, gestão de recursos humanos e muito mais. As inscrições devem ser feitas presencialmente nos locais onde ocorrerão as aulas. No portal da Prefeitura tem a lista completa dos cursos, locais e também os horários. Não perca tempo e se inscreva! Demai avança na obra de interligação de adutora entre os Centros de Reservação Santo Inácio e Canaã. Ampliação no abastecimento de água. Esta terça-feira marca o início da primeira etapa de interligação da nova adutora de água tratada entre os Centros de Reservação Santo Inácio e Canaã. A ação do Departamento Municipal de Água e Esgoto, o Demai, é continuidade da obra iniciada no último bimestre de 2023, quando foram instalados mais de 3 mil metros de tubulação. Com conclusão prevista para o primeiro trimestre deste ano, a obra vai reforçar o abastecimento para moradores de 14 bairros. Juntamente à interligação, o Demai vai limpar e higienizar o reservatório de água tratada localizado no Centro de Reservação Canaã. Confira no portal da Prefeitura a lista de bairros contemplados. E tem nova moradora no Zoológico Municipal. Considerado um reduto de espécies silvestres impossibilitadas de retornarem para o habitat natural, o Zoológico recebeu ontem a Tamanduá Bandeira Fêmea, batizada de Sui. Ela vai fazer companhia para a Tamanduá Ana, que vive no local há dois anos. A mamífera, resgatada pelo projeto Tamanduazas, será acompanhada 24 horas por pesquisadores de instituições de ensino superior nacionais e também de fora do país. O objetivo é ampliar o conhecimento de aspectos da saúde, fisiologia, comportamento e também do bem-estar da espécie que está ameaçada de extinção. E vamos de cronograma. A Prefeitura de Uberlândia, por meio da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, leva os serviços de capina, roçagem e catatreco a diversos bairros da cidade. Nesta terça, os serviços de capina estão sendo realizados em 16 deles. A roçagem atende seis bairros, enquanto o catatreco faz o recolhimento de objetos domiciliares descartados em outros 20 bairros. Além de uma cidade limpa, a Prefeitura traz para a rua o serviço de fumacê da Unidade de Vigilância de Zoonoses, a UVZ. A partir das cinco da tarde, o veículo percorre os bairros Sejismundo Pereira e Santa Mônica. A ação visa o bloqueio aos mosquitos, especialmente o Aedes aegypti. A edição de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua audiência, Rádio Nossa Cidade. Jornalista responsável pela edição, Alex Rocha. Responsável técnico, Cristiano Silva. Secretário Municipal de Governo e Comunicação, Marco Túlio de Castro Kalimann. Prefeitura de Uberlândia. Fazer mais, fazer bem. Até a próxima. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Continue conosco no portal da Prefeitura e nas redes sociais.